Windows 90 e 5 Windows 95 faz 25 anos hoje a gente vai ver isto nesse vídeo um pouquinho do Windows 95 e eu trouxe para você vou botar um Windows 95 fazer o boot da máquina e a gente vai ver o Windows funcionando neste vídeo Windows 95 bem legal né você que é novo se inscreva ativa o sininho deixe seu like e compartilha o canal Davis Tecnologia trazendo para vocês coisas que você não vê em outro lugar então é isso que a gente vai ver agora o Windows 95 vamos lembrar um pouquinho matar a saudade desse Windows que foi muito importante na indústria né na história da informática foi muito importante então vamos lá trazendo para vocês vamos lá direto que vai ter muita coisa para gente ver vocês não lembram né todo mundo que quem nunca viu o Windows 95 mudou a história da informática tá mudou tudo a partir depois dele muita coisa tudo praticamente mudou né o Windows 3.1 já já trouxe a interface gráfica né depois do 3.1 veio o Windows 95 né que revolucionou tudo então vamos lá então vamos trazer um pouquinho do Windows 95 a gente vai fazer um boot em uma máquina rodando o Windows 95 hein lembra do som dele a gente vai ver tudo né uma máquina original tá é emulada mas uma máquina original da época vamos lá Windows 95 para vocês vamos botar então a máquina olha que legal tá aqui para quem não conhece eu vou deixar o boot acontecendo olha que legal Microsoft Windows 95 e Microsoft Internet Explorer olha que legal isso daqui para quem nunca viu tá primeira tá vendo pela primeira vez vale muito a pena olha aí tá o processo de boot né e a gente já vai ver todo detalhe ou daqui a pouco já tá já vai botando aqui eu vou trazer para vocês aí já vai carregar tá o Windows a coisa legal do Windows 95 ele começa a partir daqui já já vem modo gráfico tá é uma mudança porque no Windows 3.1 veio só nessa época a gente tava no MS-DOS 6 6.2 isso é para lembra do som legal né então no MS-DOS tem que digitar o Win para entrar né obrigatoriamente tem que digitar o Win a partir daí do Windows né você já entrava direto você instalava era disquete na época para ter uma ideia né é vem o disquete 1.44 instalava um monte de disquete né e a partir daí já tinha acesso olha que legal então já vinha mais meu computador olha como que era ele na época né é estranho aqui ver mas é ela assim ó meu My Computer né ó flop né é MS-DOS 6 inclusive vinha com o MS-DOS 6 já tá é o Drive D que normalmente era CD né quando quando tinha CD impressores e painel de controle mas a base da de todo Windows já veio no 3.1 mas aqui já tava bem mais avançado um pouquinho olha só você já tem o menu aqui de ferramentas ó é coisa que hoje é muito normal né mas para a época isso tudo revolucionou a informática tá que o Windows 95 da época é a época olha que legal vou dar uma olhada no no aqui você clicava né e ia para o seu disco ou a partir do DOS começou a fazer da seguinte forma disco A e B normalmente era disquete que usava né disco C era sempre o disco principal usado normalmente disco D era o secundário então normalmente era um CD uma segunda HD então ele identificava por letra os discos né ABCDE e iria é conforme você ia ter no rede né você ia colocando uma letra para esse disco então aqui olha que legal você tinha aqui o sistema de arquivos dele você vê que ele já tava bem moldado que é o Windows né e a coisa legal era o uso do mouse né o mouse nessa época já começou a se tornar padrão então muita coisa começou a ficar visual daí começaram surgir as linguagens visual C né é vinha veio Delphi na época mas tinha visual prologue visual basic tudo isso porque trazendo o visual a parte gráfica né essa parte da toda a parte gráfica olha vamos dar uma olhada um pouquinho então você tinha aqui o meu computador né você tinha inbox né que era o começo ali da do e-mail nessa época o e-mail tava engatinhando mas já vinha o internet Explorer tá vendo no ó vamos dar uma olhada abrir ele qualquer ó então get Connected tá vendo esse é a primeira vez que rodava tá você vinha aqui ó você configurar inclusive essa época não era tão padrão usar internet não viu aqui era você sofria um pouquinho porque você tem que colocar o disco 11 ó pra do Windows para instalar a parte de internet tá mas ele já vinha um pouquinho nessa época você usava um discador também junto com o Windows aqui o Windows 95 em 25 anos depois mostrar um pouquinho do menu para gente a gente lembrar o Windows 95 ó programas ó tá era era um menu mas não era tão quanto quanto Windows 10 é o Windows 8.1 ou Windows XP que seja é o menu era bem mais simples tá mas vinha com o logo do Windows 95 aqui né vocês já tinham visto isso inclusive tem um curso de Windows aqui no canal fiz esse ano completo tá Windows 10 a última versão tem tudo sobre o Windows tá como você inclusive todo Windows mantém compatibilidade com esse esse ainda né é interessante isso então vinha os games olha que legal tá é a solitária lembra lembra como a internet tools né é multimídia vamos ver aqui ó tinha a vinha active move control olha só essas coisas que vinha é compressão também já vinha ó desse desfragmentador de disco uma coisa importante também ó aqui o pente isso a o pente foi importante na época porque porque muita gente é não se tinha uma ferramenta gráfica ainda para para desenho né uma uma gráfica ainda não porque a gente tava no dose depois vou mostrar um pouquinho do dos também para matar a saudade hein olha só lembra o pente quando surgiu pente ele revolucionou porque isso aqui com pente as pessoas podiam já fazer desenho vendo era muito legal isso é parece tão trivial tão bobo hoje né você tem na internet tudo tudo já em nuvem e tal mas na época isso daqui vou revolucionou mesmo computação porque a partir daí uma pessoa podia desenhar no computador era difícil mesmo no dose não era tão não tinha tanto software de desenho assim você chegou a usar o Windows 95 escreve aí nos comentários né mas a saudade aí mas quem nunca nunca viu basicamente sim aqui tá toda a base né você vê que não mudou tanto depois em 25 anos hein incrível que pareça apesar de ter sendo refeito muita coisa aqui tem o menu iniciar o conceito é bem parecido né o startup eram coisas que você ia colocar quando botava o Windows né bem interessante ó legal então aqui ó net meeting já veio Windows Explorer até o net meeting né aqui e o pronto do DOS favoritos a gente tinha aqui é documentos também tá meus documentos documentos de aqui e 7 só o meu painel de controle dessa época olha que legal Active Desktop vamos ver viu a Active Desktop você podia customizar inclusive o Windows 95 né tinha ó tá vendo você podia viu aqui como uma página web você poderia ó o background você podia mudar também e tinha alguns alguns papéis de paredes para o Windows 95 né vocês já viram aquela onça tinha vários ó você podia colocar de fundo ó até a própria nuvem ó e aqui você pode centralizar já tinha esse conceito né ó title para ficar no desktop inteiro vou aplicar aqui para gente ver olha só tá vendo é mesmo mais ou menos vai mais ou menos mas era legal tá vendo deixa eu ver o que mais tinha de imagem ó Forest só me mata a saudade quem já usou hein você acha já quem aqui você já usou né e nessa época incrível porque a linguagem que mais utilizava no clipe né é para DOS normalmente fazia em DOS mas era linguagem que tava em mais mais em alta no clipe ó então aqui o Windows é você podia colocar de fundo né vou deixar nono novamente para ficar aquela cor e você podia mudar inclusive a cor né aqui a imagem wallpaper ou screensaver você tinha também nessa época Windows 95 em 25 anos já tá olha só você tinha os protetores de tela ó uma já começava um pouquinho do DirectX né bem gatinhando a ideia ó olha só tá vendo você tinha esse aqui do o muro do do muro do Doom né e nessa época o Doom era um dos jogos mais usados também jogados nessa época aqui no Windows Windows ó viu logo do IE tá vendo era bem ó os screensaver quem diria hein olha where do you wanna go today legal né essa tá vendo onde você quer ir hoje ó que legal então é você podia colocar uma frase sua inclusive aqui ó legal né Windows 95 25 anos depois hein e não mudou você reparou que o conceito ainda manteve-se né bastante não teve uma grande revolução apesar do Windows 10 tem muita coisa mas não é ainda tem um tem uma é a lógica é a mesma né por trás a estrutura bem é a mesma aqui são as cores que vinha com eles ó com o Windows 95 olha que legal matando saudade hein olha faz tempo que eu não vi esse Windows aqui legal ver assim ele de novo e é difícil achar viu assim um um vídeo de sobre ele assim porque o pessoal não não acaba não fazendo né mas olha que interessante aqui ó true color 32 bits olha que massa aqui você podia definir se estava usando 24 bits é 32 bits de cores ó e a resolução da tela você podia mudar tudo por aqui vamos dar uma olhada porque um pouco mais olha só não e é incrível porque cara é essa época não se tinha internet quase era raro internet noventa e cinco hein então é você tinha que copiar tudo esquete não nessa época nem pendrive tinha ainda é muito interessante vou dar uma olhada agora no prompt do DOS pra gente ver se alguém já já viu o DOS o DOS é muito legal porque aqui é o prompt do DOS né a grande diferença foi o seguinte é a partir do o DOS surgiu DOS 1 DOS 2 DOS 3 3.1 né e foi 4 4 não foi muito usar 4 5 6 6.1 6.2 mais ou menos nessa sequência e daí que aconteceu é normalmente antes do Windows 95 tudo rodava sobre o DOS então o DOS era a plataforma base né disk operation system da Microsoft o DOS e daí que aconteceu a partir do 95 que é 81 até 96 o copyright ali mas no Windows 95 o DOS passou a ser uma simplesmente uma parte do Windows mas não rodava o Windows que bootava né e o DOS virou essa telinha aqui preta você podia até fazer um boot em modo DOS mas no Windows 85 o DOS era essa tela então olha que legal se alguém lembra de DOS vamos dar uma olhada ó então primeira coisa limpa a tela CLS lembra o DIR ó DIR ele mostrava o diretório atual para você daí você tinha o DIR e DIR né lembra todo mundo aqui bom DIR barra S ele mostrava daqui todos os subdiretórios ele ia listando todos os subdiretórios lembra aqui daí no DOS por exemplo se quiser vou pegar vou dar um exemplo ó vou dar um DIR aqui ó se você quiser copiar alguma coisa né você tinha os arquivos .bat de ProcessingLot né se você teria o arquivo .exe que era executável com que era de command né também executava né então o log essas coisas mas os principais eram o .bat.exe e com por exemplo daí você é no DOS por exemplo vou fazer um exemplo aqui vou copiar por exemplo esse extract ó você dava copy né extract aqui nem tinha tab para extract.exe né o arquivo nessa época tinha antes do Windows né era até oito caracteres a partir dali você pode ver arquivos maiores né tinham nomes maiores então extract.exe para d.exe por exemplo ele copiava o arquivo né ele fazia a teve um a copia a copia aqui eu coloquei vírgula copie extract .exe 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 olha que legal tá ele criar um file copied né ele copiava o arquivo daí você tinha assim você tinha um move né move davis.exe .exe para davis1.exe por exemplo vários comandos ó tá vendo ele fazia movir o arquivo né Se você tem o delete, tem que tomar cuidado, delete Davis 1.xz, ele apagava o del, era del, deve ser del, del 1.xz, Davis 1.xz, apagou o arquivo, daí você dava dir, estava aqui, de novo, copy, eu vou copiar, vou copiar o hh.xz para Davis 1.xz, olha que legal, ele copiou, copiou o arquivo. Então tinha tudo isso, tinha o type, por exemplo, se quiser ver um arquivo texto, por exemplo, você dava type, a gente não esquece o dos, né, javainst, olha que massa, javainst.dat. O type é tipo o cat do Linux, tá, o type, type, tipo não, né, é bem mais simples, mas era bem interessante na época, ó, type, é, java, deixa eu ver o nome de um arquivo aqui, javainst.log, né, então você dava type, javainst.log, tô achando os teclas aqui, tá vendo, ele dava um, ele mostrava o arquivo, então tinha muita coisa legal para fazer, no DOS, tinha muitos parâmetros, e você fazia tudo aqui, basicamente tudo aqui, e a programação era feita nessa telinha preta, normalmente, nessa época, né, tinha os editores, até o de Visual Basic, o Clipper, o Pascal, por exemplo, o Turbo Pascal, mas eram todos nessa telinha preta, daí o Windows trouxe essa parte visual de volta, né, é isso que eu queria, uma homenagem aí para o Windows, né, vamos desligar ele agora para a gente ver como ele se desliga, né, então eu queria trazer nesse vídeo para vocês, para a gente relembrar, ó, shutdown, né, aqui, tá bem parecido com o que a gente já tem, né, se dá o restart de MS-DOS também, ó, vamos dar um shutdown, e eu vou falar um pouquinho mais só dessa data, ó, tá vendo ele se desligando, né, já vai para, olha que legal, aguarde, né, enquanto seu computador se desliga, né, ó, que massa, eu vou voltar aqui, só acertar aqui, a gente volta, eu vou mostrar mais um pouquinho, tem coisas para trazer para vocês ainda, ó, opa, opa, aqui, ó, então falando um pouquinho do Windows 95, né, então o Microsoft Windows 95, ele é um sistema operacional que na época era 16 ou 32 bits, né, criado pela Microsoft, o Windows 95 já veio, na época já era 32 bits, incrível que pareça, e nessa época você tinha o 286, 386, 486, né, ainda nem tinha chegado muito no Pentium, estava começando o Pentium, né, lançado em 24 de agosto de 1995, então, ele foi lançado em 24 de agosto de 1995, então, hoje, 24 de agosto de 2020, comemoramos 25 anos, o Windows 95 revolucionou o mercado de sistemas operacionais, e passou a vir instalado, né, com o MS-DOS 7.0, tá, 7.0, sendo o principal lançamento da empresa na década de 1990, então foi em 24 de agosto de 1995, tá, o 6.2 ainda era, era, era o DOS, né, que rodava o Windows 3.11, e a partir daí o 95 já veio botando com ele, né, bem interessante, então, foi, o lançamento foi 24 de agosto de 1995, tá, fazemos aí, chegamos aí a 25 anos dele, você achou disso? Legal, né, então, eu queria trazer esse vídeo pra vocês no canal Davis Tecnologia, e falando um pouquinho mais, pra vocês, tem um curso de Windows completo aqui no canal, Windows 10, tá, gravei esse ano, tem tudo de Windows, inclusive eu trouxe, trouxe bastante, nesse curso, muita base, tá, essa base desde o 95, desde o 3.11 até o 10, tem muita dica, muita coisa legal, vou deixar aqui no card pra vocês o curso, tá, e espero que tenham gostado aí, uma homenagem ao Windows 95, 25 anos do Windows que mudou realmente a história da informática, tá, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, compartilha, coloca aí nos comentários se você já usou o Windows 95, né, se você já teve alguma experiência no passado com ele, ou você nunca tinha visto antes, escreva aí nos comentários, até o próximo vídeo, obrigado, tchau!